Pode entrar no Brasil Business Network, com o rei do networking, Tom Riach. BBN Brasil Network, o podcast de negócio no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Riach, o americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast studio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. Hoje vamos falar com Renata Teobol, e ela está falando hoje conosco da Ottawa em Canadá. Mas a Renata mora e trabalha por muitos anos em Shanghai, em China. Ela também é sócio e CEO do Green Proposition, uma empresa estabelecida em Dubai, no United Arab Emirates. Renata é Alibaba Get Network Partner e também Advisory Board Member. Ela é Alibaba Global Course Lecturer e ela é responsável pelo Business Intelligence da empresa We2Asia, uma agência especializada em e-commerce e branding para empresas entrando no mercado chinês. Renata levou a marca de chocolate Garoto para China anos atrás e seguiu um caminho de sucesso no mercado chinês. Eu já entrevistei a Renata algumas vezes no podcast em inglês Talk to Brazil e agora a Renata está iniciando um projeto de trazer para o Brasil um treinamento da Alibaba Express em português. O Alibaba levará ao Brasil pela primeira vez a competição Get, que capacitará os jovens e oferece uma rara oportunidade para esses jovens obterem treinamento online gratuito pela Escola de Negócios Alibaba e AliExpress, onde os alunos também terão chance de ajudar os exportadores chineses e ganhar comissões em dinheiro. Só com isso, Renata, bem-vindo agora ao BBN Brasil Business Network. Bom dia, Tom. Tudo bem? Ah, que está fantástico e sempre bom falar com você, Renata. Mas o Alibaba Get, treinamento gratuito em português, ganhar dinheiro, parece um sonho. Exatamente. Não é um sonho, na verdade, é a realidade. Então, a gente conseguiu incluir o Brasil nesse programa tão importante do Alibaba, que, na verdade, foi uma iniciativa do Jack Ma, para capacitação dos nossos jovens. Mas o treinamento não é novo no mundo, não é? Não, o treinamento não é novo. Ele iniciou no início do ano, a gente já conseguiu fazer com alguns países da África e, pela primeira vez, nós estamos levando o Brasil. Então, tendo essa representatividade para o nosso público brasileiro, principalmente jovens universitários, a partir de 18 anos, vai ser muito importante para a inserção, não somente desses brasileiros no Brasil, através da AliExpress, mas também globalmente. Acho que esse foco em português é importante, né? Porque, como já falei, tu visitei várias pessoas aqui no próprio BBN, uma das, vamos dizer, challenges para os brasileiros é a idioma. Então, ainda mais para os alunos, algumas pessoas falam inglês, mas é mais restrito, mas ser treinado numa plataforma chinesa, mas ser treinado em português, de fato, parece sonho. É um diferencial muito grande. Eles vão ter todo o treinamento no idioma português, então não tem nenhuma barreira de idiomas, e o programa será 100% online. Então, é muito fácil, se eles forem no nosso site da greenproposition.com para fazer o registro, a inscrição no programa, eles só vão precisar da dados como nome, sobrenome, idade e a universidade, e o processo é muito fácil. Mas o caso da universidade, pode ser até uma escola técnica, mas desde que seja uma escola, é isso? Isso, a partir de 18 anos, todo e qualquer aluno que quiser fazer parte do nosso programa, será bem-vindo. Mas um dos focos é a necessidade de estar em alguma escola, né? É, exatamente. É, porque no podcast em inglês, você falou que isso está realmente, como está inserido num projeto de educação, o Alibaba entende isso como educação. É, a educação, ela é muito importante na China, fomentar a educação, principalmente para preparar os nossos jovens, né, para as carreiras do futuro, que são carreiras no mundo digital, é muito importante. Então, eles vão ter essa vantagem também. Então, por isso que o nosso foco é 100% educacional, com jovens a partir de 18 anos, e também recém-formados. É importante ressaltar que eles também são bem-vindos. E também no podcast em inglês, você evidenciou também um foco em mulheres, jovens mulheres. Apesar do nosso foco também ser mulheres, porque nós entendemos, né, que ainda existe essa barreira e a necessidade de inserção das nossas mulheres, né, no mercado de trabalho, o programa é para homem e mulher, tá? Não tem diferença, mas mulheres são mais que bem-vindas. Bom, você conhece bem, obviamente, e nós já conversamos isso antes, a realidade de mulheres empreendedoras, mulheres profissionais em qualquer parte do mundo. Então, de fato, é uma oportunidade. Agora, as pessoas que vão participar, não necessariamente tem que ter uma qualificação técnica em... Não tem que saber coding, né, não tem que ser especialistas no mundo digital, precisa? Não precisa. O que é importante, eles já terem as contas em mídias sociais, no Facebook, no Instagram, tá? Para a parte prática do programa. Agora, eles não precisam ter nenhum conhecimento específico em comércio eletrônico, mesmo porque eles vão aprender sobre isso. Ah, então, é bem básico, vamos dizer, é bem o início de... É um sonho mesmo, é bem iniciar uma carreira de algo que é bastante atual no mundo. Exatamente. São carreiras que vão estar recrutando muito no futuro. Bom, Alibaba é uma referência da empresa, o Jack Mack, como você falou, também é uma referência, mas você conhece os dois lados da educação lá em China. Você também estudou, você fez vários cursos, e do outro lado você também é professora, então você aprendeu e ensina. O povo chinês, eles valorizam demais a educação, no meu modo de ver, para os filhos, para eles, então, isso está inserido, esse projeto está inserido nesse, vamos chamar, pensamento chinês, cultura chinês? Com certeza. A educação é a base de tudo, é por onde você vai aprender e vai desenvolver essa carreira, e também essa oportunidade com uma das maiores empresas de internet do mundo dá essa vantagem aos jovens, né? Eles vão aprender com os melhores profissionais do mundo. E também você vai ser uma dessas pessoas, né? Sim, eu já trabalho com o grupo Alibaba já tem oito anos, então, como eu já trabalhei com várias marcas globais, como a Unilever, como a Protect & Gamble, por exemplo, e também com artistas, agora o meu novo cliente é o Magic Johnson, então eu tenho levado a minha experiência também para os alunos. Mas fala Magic Johnson para dentro do mercado chinês. Isso, a gente está trazendo o Magic Johnson para o mercado chinês. É, porque a gente sabe também, além da educação, os chineses valorizam demais o basquete, né? Esportes de uma forma geral. Do basquete, mas aqui no Brasil, eu sei de investimentos de empresas chinesas no parte do futebol, literalmente começando times. Então, é bem no básico. Eles começam bem simples e vai, eu não vou dizer complicando, mas eles vão crescendo. É isso mesmo. O chinês gosta muito de futebol, e principalmente do basquete. Então, tendo essas inspirações, é muito importante também para o jovem chinês, e eu creio que para o jovem brasileiro também. Porque eles passaram por muitos challenges, por muitas adversidades. Na carreira deles, eles conseguiram suprir de uma forma muito impressionante. Então, até a gente aprender com eles, é muito interessante, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida profissional. Agora, qual foi o contexto de Alibaba escolher o Brasil para esse treinamento? O contexto foi que o Brasil não era o foco do nosso programa. A gente está muito forte na África, por exemplo, e também na Ásia do Sul. Mas, depois de muito sacrifício para convencê-los de incluir o Brasil, porque eu creio que o país tem muita oportunidade, também o brasileiro em si é muito criativo. Sim. Então, eu consegui convencê-los também, utilizando o argumento de que o Brasil é um dos maiores mercados do AliExpress, por exemplo. É o terceiro maior mercado brasileiro, conhece a plataforma e também gosta muito de comprar na plataforma. Bom, então, isso é um fato. Vamos dizer, sem ter um, vamos dizer, esse estímulo de ter clientela, de ter consumidores brasileiros, já não usando a plataforma. Exatamente. Então, o treinamento, justamente, é para capacitar pessoas, para ajudar a estimular esse interrelacionamento ainda mais. É verdade. Porque a AliExpress, eles estão com um programa muito forte global. Eles não são só importantes na China, mas também em vários outros países. A AliExpress é uma das maiores plataformas na Rússia, por exemplo, na Espanha e também muito conhecida no Brasil. Então, o objetivo, é claro, é capacitar os nossos jovens e também oferecê-los oportunidades de trabalharem com marcas chinesas e com a plataforma do AliExpress. Bom, para nossos ouvintes que talvez não saibam, o AliExpress é um marketplace. Então, ele representa, vamos dizer, dentro do marketplace, são empresas individuais que produzem, vendem ou oferecem algum produto. E a plataforma que você fala é a estrutura para fomentar interrelacionamento e o comércio. É isso? É isso. Agora, tem aquele estigma de produtos chinês não ser de boa qualidade, mas isso é somente o estigma. A China é um dos países mais inovadores do mundo. E o investimento em desenvolvimento de produtos, de design e também de qualidade de produto é muito forte. Então, as pessoas não precisam ter medo de comprar um produto chinês. Na verdade, todo mundo compra. O mundo todo compra da China. Às vezes, até sem saber. Não, eu concordo com você. Como eu falo, eu moro aqui na região de Campinas. Campinas é uma cidade, comparativamente, é grande. E na nossa região temos muitas empresas chinesas estabelecidas. Não só da parte da comunicação e tecnologia, mas parte da energia. Tem, acho que, uma das maiores empresas aqui de painéis solares. Tem uma empresa na parte de veículos elétricos, ônibus, expandindo para automóveis. Já estão aqui. Não é alguma coisa que está começando. Já está evoluindo. Aqui na cidade de Campinas tem ônibus elétrico fabricado desse jeito, já rodando. Então, não é um projeto que um dia vai ser. Já tem. Então, nisso. E são produtos, obviamente, de altíssima qualidade. Isso mesmo. E com outras marcas também de eletrônicos, como a Xiaomi, ou a Huawei, que é muito importante também para o posicionamento da China no âmbito global. Eu sei que aí no Brasil já tem vários produtos de alta qualidade que vêm da China. Então, esse estigma é passado. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu mudar o canal. Você falou do Magic Johnson. Para você, como profissional de branding, e, obviamente, se nós estamos falando do chocolate garoto, que você ajudou o sucesso em China, você fala do Unilever, que são produtos tangíveis, vamos dizer assim, né? Para trabalhar a marca de uma pessoa, de uma figura, o processo é o mesmo? O processo é completamente diferente. Só que ajuda é quando você tem um artista, uma pessoa conhecida por detrás de um produto. Porque tanto no Brasil quanto na China, esse setor de influencer é muito importante. Então, parte do nosso programa é também desenvolver esse lado influencer desses alunos, de como trabalhar a marca pessoal deles, como desenvolver as mídias sociais, como fazer o branding também dos produtos que eles vão representar no Brasil. Então, isso é muito interessante, fazer lives também. É muito interessante também porque a gente mistura muito o entretenimento com o trabalho. Não, mas você põe, você falou um ponto, a palavra de influenciar. Então, normalmente é isso. Você pega o Magic Johnson como exemplo, Eu sei que ele não joga mais basquete, mas ele não joga como profissional. Então, ele transforma uma habilidade atlética numa empresa. Então, é nesse sentido que você agrupa todo esse conhecimento da pessoa, da exposure, como influenciador e leva isso para frente? É verdade. No caso, ele tem uma marca de cosméticos. E cosmético representa muito a mulher. Cosméticos? Exatamente. Nossa! Eu achava que seria sapato, camiseta. Não. Bom, China, se não me engano, você pode me corrigir, acho que é o maior mercado mundial de cosméticos, não é? Isso. Então, mesmo sendo uma figura masculina, ele também tem, como pai, tendo uma filha também que ela teve até alguns problemas de saúde, ele sempre esteve do lado dela, criar essa história através da vida pessoal, juntamente com os valores da marca, é muito importante. Então, essa é a nossa estratégia, utilizar a figura dele como um pai amoroso e juntamente com a filha dele, para a gente se aproximar mais, criar essa conexão emocional com o consumidor de cosméticos na China. Nossa, é multifacetado essa atração. É, a gente tem que ser criativo também na hora de criar a história da marca e se aproximar do consumidor. Ah, mas eu concordo, que isso vale tudo, né? O que está aí, a marca, o que está atrás da marca é muito história. Então, como empacotar a história dentro de uma marca é um arte. Exatamente, o consumidor, ele está em busca de algo verdadeiro, não só o marketing, né, de promessas, digamos, do que o produto pode alcançar, principalmente na área de cosmético, o antes e o depois, mas como se conectar emocionalmente com o consumidor e é cada vez mais de uma forma mais natural, de uma forma honesta. Sim. Bom, falando de marca, a Alibaba também acho que é uma das marcas mais importantes e relevantes ao nível mundial. E também nisso que vocês estão fazendo no projeto é de trazer a história atrás da marca, mas adicionar isso que você falou, a parte de verdade, a parte de confiança, credibilidade, por isso empacotar agora em português, para pessoas aprenderem e depois aplicarem. Isso. E essas iniciativas educacionais, elas têm transformado várias cidades na China, no interior da China, também na Malásia, na Tailândia, no México também, criando oportunidades de negócio e de desenvolvimento local. É, bom, eu vi, isso já é uma inspiração do próprio Jack Ma, eu vi, acho que ano passado retrasado, um vídeo que fala justamente da Alibaba, da forma que eles oferecem, falando parte da educação, parte do processo, para pequenas empresas, né? A gente tem uma ideia de empresas grandes, mas na China é como o Brasil, você tem muitas empresas pequenas, literalmente pai e mãe, né? Coisas familiares, mas é uma loja só. E o que mais me impressionou nesse vídeo foi extenso trabalho e oferecimento de tecnologia que a Alibaba oferece para uma lojinha. Eu quero menosprezar uma lojinha, mas aqui no Campinas, qualquer cidade brasileira, o comércio é de lojas. E a dificuldade que o pequeno logista tem é adquirir tecnologia, mas lá ele fez isso, ele oferece, ajuda, ele quer o sucesso da empresa, por menor que seja, e é um ganho-ganho geral. Exatamente, e o crescimento econômico, ele é gerado através dessas pequenas empresas, também dos nossos produtores, que a gente não pode esquecer. Então é muito importante, primeiro, providenciar essa capacitação para eles aprenderem sobre o mundo digital, e depois oferecer todas as ferramentas, vamos supor, a logística, a forma de pagamento online, tudo que incorpora o comércio eletrônico. Você falou do pagamento online, outro vídeo recente que eu vi, mostra realmente que a pessoa em China, vamos dizer, praticamente em China, não usa mais dinheiro, não usa moeda. Até todas as gerações, o costume é pagar eletronicamente, via um smartphone, via um QR Code, tudo menos dinheiro. Isso é verdade? Você que mora lá, é assim? É assim. Já 72,5% da população chinesa não utiliza mais dinheiro. 72%? Exatamente. Está falando de um país de 1,4 bilhão de pessoas, então é muita gente que utiliza a forma digital de pagamento. Então isso é muito importante, o Brasil também está caminhando para esse lado. Sim, sim. Agora, no mês de novembro, inclusive aqui no Brasil, vai instalar o tal do PIX, que chama P-I-X, que está alinhado com o que se falou, realmente é uma outra modalidade das pessoas realmente pagarem instantaneamente via o mecanismo, vamos chamar de smartphone, smartphone é mais smart do que phone, um device. Então isso eu concordo, o Brasil está caminhando para isso, e em novembro aqui vai ser uma mudança radical, este mindset. Mas lá é isso, então você não anda com dinheiro, então? Não, eu nunca ando com dinheiro, e eu tenho mais receio de perder o meu telefone do que perder a minha carteira. Bom, eu também. Acho que isso é meio global, né? É verdade, tudo é feito através do telefone. A gente não só utiliza o telefone para conversar, mas também aplicativos para trabalhar também, coordenar projetos com os seus times, forma de pagamento. Toda compra que eu faço é online, que seja roupa, alimento, tudo é online. Principalmente porque a gente não tem tempo de sair muito, de ir ao supermercado, então é muito conveniente. Bom, é um fato, vamos dizer, hoje você está em Canadá falando comigo, você mora em Shanghai, tem uma empresa em Dubai. Eu acho que mais global do que isso, não conheço, né? Mas, então você literalmente criou um trabalho para você, você vai ficar girando o mundo, é isso? É isso. Hoje não importa de onde você está, você trabalha com o seu telefone, com o seu computador. Então, é isso que a gente quer passar para os alunos. E o nosso programa, sendo 100% online e também em português, vai facilitar muito. Eles não precisam ir para a China para conhecer a China. Também não precisa vir nem para São Paulo, nem para o Rio. Pode estar onde estiver, em Campo Grande, em Tocantins, Manaus, Natal. Onde estiver, você vai ter acesso e vai participar. Com certeza. O nosso programa é para o Brasil todo, do Oi, a Poc e ao Chuí. Então, é tão grande quanto o país. Exatamente. A gente está recrutando uns 5 mil alunos. Boa! Então, as inscrições vão até o dia 20 de setembro, então eles têm que correr. Ah, então tem que entrar, tem que registrar. A parte de seleção, acredito, vai ser também como a gente conhece rápido. Então, é justamente para pegar e sair correndo. Exatamente. Agora eu posso te dar um exemplo de um dos nossos alunos, ele vem do México. Ele começou a aprender sobre comércio eletrônico através da Universidade do Alibaba. E ele decidiu abrir uma lojinha pequena online para vender produtos do México. Hoje, ele está fazendo 6 mil dólares por mês de lucro, tirando todo o custo operacional que ele tem. E ele começou com a pandemia, ele começou tem dois meses. Começou agora, agora? Uau! Isso, começou agora. Enviando produtos naturais do México, suplementos, maca, produtos que fazem bem para a saúde. Então, é um aluno que utilizou as ferramentas que ele aprendeu para aplicar na vida real e para criar oportunidade para ele e possivelmente de emprego para outras pessoas. Então, é importante para o aluno, ele ter esse mindset de empreendedorismo, dele não só querer trabalhar para uma empresa grande, global. Eu creio que isso não existe mais. A gente tem que pensar realmente em criar a nossa startup. Sim, sim. Em começar a empreender. Porque o retorno também é muito maior. Ah, não tem nem dúvida. E o fato desse acesso realmente para o pequeno e o Brasil inteiro, acho que isso é fantástico. Eu só fico um pouco pessoalmente frustrado de que, quando você voltar uma próxima vez, espero que você ofereça o treinamento para alguém acima de 60 anos. Ah, isso é verdade. Eu já pensei nisso, porque alguns programas são voltados somente para jovem, mas existem programas do Alibaba também que são voltados para pessoas com mais de 60 anos. E tem crescido muito. Vamos usar as centrais e nós vamos falar e eu vou usar. Porque a realidade no Brasil hoje, não é hoje, já há tempo. Isso também é um pouco para o mundo. As pessoas acima de 60 anos têm pouco acesso a uma continuidade profissional. De como fazer. É um outro mercado. Você falou do mercado de cosméticos. O mercado para pessoas acima de 60 também é um grande mercado no mundo. De N produtos. Então, o dia que você estiver, você já me liga cedo que eu vou me inscrever. Sim, eu vou te avisar. Mas a gente pretende lançar sim. Que bom. Então, parabéns, porque é isso que precisa. Bom, Renata, nós estamos chegando no fim do nosso tempo. Então, já marcamos mais um quando você vem com o treinamento. Mas hoje, nosso foco é em jovens, 18 anos, estudando, que querem ser treinados em português. É isso? É isso. E ganhar um pouco de dinheiro e muita aprendizagem. O primeiro passo é aprender para depois ganhar e aplicar. É isso? É isso. Tá bom. Então, só para reforçar para nossos ouvintes, para registrar, é no site www.greenproposition.com É G-R-E-E-N-P-R-O-P-O-S-I-T-I-O-N Então, greenproposition.com E você vai achar o tab da Alibaba Get e vai poder fazer essa inscrição que é bastante fácil de fazer. É isso, Renata? É isso. É muito fácil, muito prático. E eu espero que os alunos aproveitem bastante e aprendam bastante também sobre o comércio eletrônico. Muito bom. Então, para nossos ouvintes, também quero agradecer e avisar que, além do site do greenproposition.com, pode achar mais informações sobre Renata no LinkedIn. E lá ela está como Renata Teobol, que é R-E-N-A-T-A-T-H-I-E-B-A-U-T. E também no nosso site bbnbrasil.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuros do BBN Brasil nos principais plataformas como Spotify, Apple e Google Podcasts. O BBN Podcast é um oferecimento do Focus ME, Market Intelligence, especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focosme.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Riyadh.